Os 10 animais que vivem em vulcões Os vulcões são ambientes extremamente hostis, em sua maioria, desprovidos de vida devido às altas temperaturas, gases tóxicos e atividade geológica intensa. No entanto, existem alguns organismos que conseguem sobreviver nas proximidades de vulcões submarinos, onde as condições são mais benéficas. Aqui estão 10 exemplos de animais que podem ser encontrados em ambientes vulcânicos submarinos. Em primeiro lugar, tubarões de Galápagos. Tubarões de Galápagos podem ser encontrados em águas quentes em torno das ilhas de Galápagos, que têm origem vulcânica. Em segundo lugar, lulas gigantes. Essas lulas gigantes são conhecidas por viverem nas profundezas oceânicas, onde a atividade vulcânica é uma característica comum. Em terceiro lugar, polvos de anéis azuis. Polvos de Anel Azul são encontrados em recifes de coral próximos a áreas vulcânicas submarinas. Em quarto lugar, camarões de água quente. Camarões de água quente habitam áreas ao redor de fontes hidrotermais, onde a água é aquecida pela atividade vulcânica subaquática. Em quinto lugar, vermes tubulares gigantes. Vermes tubulares gigantes vivem perto de fontes hidrotermais profundas em oceanos, onde a água é aquecida por vulcões submarinos. Em sexto lugar, caranguejo yeite. Caranguejos yeite foram encontrados em áreas próximas a fontes hidrotermais em vulcões submarinos. Em sétimo lugar, peixes zumbis. Peixes zumbis habitam regiões oceânicas profundas, incluindo áreas próximas a vulcões submarinos. Em oitavo lugar, caranguejo peludo. Caranguejos peludos podem ser encontrados em águas profundas próximas a vulcões submarinos. Em nono lugar, peixes dragões. Peixes dragões vivem em águas oceânicas profundas, que podem ser afetadas pela atividade vulcânica no fundo do maço. Em décimo lugar, pepino do maço. Pepinos do mar. Alguns tipos de pepinos do mar são encontrados em regiões próximas a vulcões submarinos. Gostou do vídeo? Então deixe sua curtida, inscreva-se no canal, ativa o sininho e compartilha. Até a próxima!